Rapaziada, então agora a gente tá aqui, a gente vai comprar a flor pra ela Então vou comprar uma bem bonita, rapaziada Vai dar pra ela, vou comprar uma rosa Essa daqui, ó A gente vai levar lá pra ela, hein, gente Rapaziada, o vídeo de hoje Vim aqui no cemitério, rapaziada, onde tá a youtuber Chamada Amanda, rapaziada Todo mundo conheceu o canal dela como Amanda da 160 Uma menina nova aí que infelizmente acabou falecendo Com algo que era o sonho dela Ela tinha uma 160 E ela ficou conhecida como Amanda da 160 E muito... Eu assisti a ela, entendeu? É a segunda vez que eu tô vindo aqui Da primeira vez, gente, eu não consegui porque era domingo Eu não consegui achar flor Só que hoje eu voltei aqui em Londrina, rapaziada E consegui comprar uma flor Pode filmar em volta aqui, Will Pode filmar em volta, ó Cemitério E aqui em Londrina Então, rapaziada Esse vídeo aqui é uma homenagem que eu vou fazer pra ela, entendeu? Tô trazendo aqui pra ela essa flor Entendeu? Que pra mim Representa o meu respeito por ela O respeito pela família E esse vídeo aqui não é um vídeo que eu tô postando Que é pra aparecer, não É um vídeo pra deixar registrado Que eu vim aqui Toda vez que eu vim pra Londrina Você pode ter certeza que eu vou vim aqui Às vezes nem vou filmar Mas eu vou vim aqui Pra deixar a minha homenagem pra ela, gente E é isso Chega aí, Kevin Ela está aqui, gente Vou mostrar a lápide dela pra vocês E eu tenho certeza que tem muitas pessoas Que também assisti a ela E vai gostar dessa homenagem E ela tá aqui, gente E é isso, rapaziada A gente vai estar colocando aqui Que a Amanda esteja descansando Eu sei que aqui Ela não tá mais aqui, entendeu, rapaziada? Aqui é apenas um último lugar Que colocaram os seus restos mortais E hoje a gente tá aqui pra fazer Essa linda homenagem pra ela Beleza? Então tá aqui Vou deixar esse vasinho de flor pra ela Que eu tenho certeza que Onde ela esteja Tomara que ela esteja com Deus Lá no céu Olhando por nós Ela, além de ser uma youtuber Que eu acompanhava Eu tenho certeza que Ela tem A família dela que ainda tá, né Que tão vivo E vão assistir isso daqui Entendeu? Rapaziada, foi em 2020 o acidente Ela tinha uma 160 O sonho dela era ter uma Uma xijota E ela conseguiu, gente Ela conseguiu a xijota dela E infelizmente Ela acabou sofrendo um acidente Aí vão falar Vão vir aqui no comentário Ai, mas Morreu porque correu da polícia Ah, ela morreu porque não teve juízo Gente Todo mundo tem seu destino Todo mundo sabe o que faz Todo mundo Que é Sabe Aonde tá indo, entendeu? Ela tinha um sonho dela Ela não Eu tenho certeza Que ela não Não sabia O que ia acontecer Dali pra frente, entendeu? E ela acabou perdendo a vida dela Seifou a vida dela Com esse Grave acidente E ela tá aqui, rapaziada Ela tá na parte de cima Aqui, ó Aonde tá o corpo dela E aqui embaixo, gente Tá a mãe dela Que ela sempre falava da mãe dela Da preocupação da mãe dela Dela comprar uma moto grande A mãe dela sempre falava Ai, filha, uma moto grande Ela e o pai dela Que o pai dela é vivo ainda Mas ela e o pai dela falavam Filha, você vai comprar uma moto grande É perigoso Mas ela foi E comprou Não escutou o conselho do pai Não escutou o conselho da mãe Ela foi e comprou E acabou a conselha desse acidente E logo embaixo Tá a mãe dela, gente Aqui, quer ver, ó Na parte de baixo Tá a mãe dela A mãe dela morreu meses depois Que ela A mãe dela sofria de câncer E ela acabou se entregando Pra doença E isso é muito triste, né, meu? Porque Imagina só perder a filha E logo depois Ela se entregar pro câncer Entendeu, gente? Tá aí a mensagem do vídeo Tá aqui a homenagem pra Amanda A mãe dela Que eu não sei o nome da mãe dela Desculpe, mas não sei Não tem plaquinha Do nome da mãe dela Mas é isso, gente Igual a Amanda dizia Marcha na boneca E a gente vai tacando marcha No nosso trabalho E é isso A gente tá aqui pra homenagem E ela Pra não deixar a memória Dela ser esquecida O vídeo é pra isso A Amanda nunca vai ser esquecida Se depender de mim Não vai ser Não importa Quanto inscrito eu tenho Se eu tiver 10 milhões Se eu tiver 20 milhões Se eu tiver 10 pessoas assistindo Pra mim vai dar na mesma A memória dela Sempre vai estar vindo em mim Beleza? O vídeo é esse, rapaziada Espero que vocês tenham gostado E é isso Marcha na boneca E é isso E é isso